Não tem motivo, é uma briga gratuita. Normal. Normal da escola. Adoro escola. Você se esquece de se esquecer. Você se esquece de se esquecer. Procure-se a casa. Não tem vontade. Liga de Avalon. Assur-Lady. Liga da Fênix. Se escolher Isha. Falta. Falta. Como posso te ajudar? Estou brigando com... Com o meu OBS nesse exato momento. Peço até desculpas aí. Mas o Zang já falou que me desculpa sempre, então... Hoje umas amigas minhas trouxeram uma pipoqueira. Milho e manteiga. A gente fez pipoca na sala de aula. Professora e diretora do iShow. Beleza, velho. Então tá bom, né? Não. Céu. Cara, ele não pega de jeito nenhum. Deixa eu dar uma Alt Tab aqui pra entrar no jogo. Pra ver se ele vai pegar. Se não der problema na live, nem a live comigo, né, Zang? Mas eu estou com medo. É uma vergonha da profissão. 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 E o baile está mais tranquilo de fazer, na verdade, né? Os homens falam que não fazem nada lá, por favor. Ah, só que a guarda só está em construção lá. Tem 20. Mas eu tenho 7 turnos para fazer isso. Eu acho que eu consigo chegar no altar da criação em uns 2, 3 turnos no máximo, hein? Vou pegar esse exército e aproveitar que esse exército do cara está meio... meio dancinho, sabe? Sabe o que é o dancinho, né? Não. Ele está meio dancinho, correndo ali, ó. Do Bodeware? É. Provavelmente ele vai estar exausto. Matilho de laminodontes. Laminadontes. Eles são de alcance também, né? Uhum. Eu vou pegar esses caras de alcance... Pra fazer... Fazer parzinho com a nossa... Com a nossa salamangra. Vamos, Oxiote, destrua este cara. Declarar guerra. Não vou chamar você ou você quer que eu te chame? Pode chamar, mano. Tá. Chamado com sucesso. Os elfos nobres. Atacar, hombres! Vitória incontestável com morte de dois... Dois... Guerreiros Sauros. Sabe o que isso significa? Que isso vai lutar. Obviamente. Tem que lutar, né? Ainda mais com esses exércitos que eu vou subir ali com ele. Muito Lobo, Fanaticos... Um Teodabism, Plaguebear... E um Ogro Roedor Mutante. Oh, não. A segunda unidade? É. É. Os Plaguebear, os Portadores da Praga de Nerd. Tipo um zumbi... Demoníaco. É, o Bodvar tem um machadão. Esse cara aqui, ó. Ah, sim, sim, sim. É um zumbi... Que tem um... Uma boca na barriga. É, um zumbi demoníaco. Não faz muito sentido, mas tá bom, né? Hum... Vou pegar isso daqui. Vocês dois pra cá. É... Tchau, tchau. Vou te dar essas unidades daqui. E vou te dar a nossa... Marela Hombrosa. Pra você brincar aí. Seja feliz. Hum... Eu tô tentando pensar como é que a gente vai matar esses cachorros rápido, velho. Oh, Ada. Ir pra cima deles mesmo? É. Eles vão ir pra cima dessas carinhas e manifestar eles em cima deles. Vou começar, tá? Uhum. É, isso se eles conseguirem ver, se eles quiserem ver pra cima mesmo, né? Eu não. Vou correr assim aqui na sala ainda. Apenas escutadas. É a porta de fogo. Apenas escutadas. Apenas escutadas. E aí, Matheus. Boa noite. O que é isso? Acontece, acontece. Pior que eles não saem da demais, não, hein? Pior que eles não saem da demais, não, hein? Sacrifice-los! Tentar dar uma cura ali nele Tentar dar uma cura ali nele Cleo! Kako! Doras! Sarjotak! Voliújotak! Cadê? 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 Cadê você? Cadê? 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 Tampai! Tampai! Fale! Vem cá! Fale! 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 Ele estava em marcha, né? Bandeira da velocidade de novo His Spoils of War Imune a desgaste da peste Opa! Até onde que vai minha fronteira aqui? Até o azulzinho ali Até aqui Ah, sim Vou chegar até aqui pra recuperar um pouco de vida, né? Não posso colocar até canalizando Né Oxe, só te ocupou Vamos ver Pior que eu já upei todo mundo Eu já upei tudo eles, né? Caralmoçador Calango Camarão Perseguidor Também Aqui eu coloco A segunda linha da árvore vermelha de skill aí A segunda linha da árvore vermelha de skill Aham Tá, essa daí É, eu coloquei Eu coloquei 15% de resistência projéteis Liderança e tudo mais Arma vinculada Não coloquei ainda Eu acho que eu coloquei Parente da Gênesis Defesa corpo a corpo mais 5 Unidades calangos É, nível 7 ou superior Sim, sim Sim, sim Coloquei Tudo isso pra falar que sim Coloquei Salamangra É Eu tenho nesse Nele, eu tenho ainda aquele guardião sagrado Pros Croxigors e guardas do templo, sabe? Ataque e defesa pra eles Talvez eu coloquei Os Croxigors Mas ele vai tirar um pouco A... A... A pira do próprio... Do próprio exército, né? É, o Doxio... O que foi? Eu tenho que jogar com ele Como se eu fosse jogar com os mongóis Eu já fui com eles Uhum Já que ele não é um senhor de porrada O Doxio 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 Então vou voltar para a Baia das Lâminas, deixo que os caras se virem ali com o cara. Não tenho muito o que fazer em relação a isso. Vira de inverno, tenho que colocar um pouco de guarnição aqui na direitinha, que não tem nada de guarnição. O Axiottil já moveu. Hodak Koden. O cara que está em Fjord Lugraco. Nós vamos mandar esse cara daqui. Ele é outro que não tem muita unidade para recrutar, né, cara? Eu estou sem pontos de... para recrutar. Não posso oferecer a assistência. Está bem complicado, na real. Tem que focar em uma província para fazer isso. Então... Múltiplo de Grinding tem ali em cima. Corrupção. Como é que está a corrupção aqui em cima? Ali está positivo. Vou deixar ele mais um turno aqui parado. Sem fazer nada. Porque para a gente liquidar um pouco essa corrupção, que está complicado, está zero agora. Acampamento lá em cima está tranquilo. Molho de não sei o que também está tranquilo. Não. Porque agora o meu objetivo é pegar a congregação de Bjorlin, né? Com esses meus exércitos que estão parados. Vou pegar o altar da criação. Aí vou pegar a congregação de Bjorlin. Aqui em conclave eu não consigo fazer. Eu prefiro defender conclave do que pira do inverno. Pira do inverno. Eu brilho os ventos. Eu servei o Fênix. Aqui em acampamento a gente pode até upar alimentos 2. Então você... Então você... Esse cara não parece ser muito forte não com a congregação de Bjorlin. Só a guarnição, né? Só a guarnição e um exército, né? Que eles têm. Onde é que eu tenho um exército do lado e tem aquele exército do Roguel que está para a esquerda. Eu acho que eu já vou mandar ele atacar, na verdade. Como é que está a Bahia Polar? É, tem bastante defesa. Como é que estão minhas defesas aqui? Tem tudo defesa. O mole das serpentes não tem defesa lá do canto. Mas eu acho que ele não vai para lá. Vou preparar o ataque, na real, melhor do que ficar parado aqui esperando, né? E já foi minha ordem pública para a caixa-prego, né? Menos 5 do nada. Slaughter! Aí, tem um exército aqui, ó. Eu não consigo catar. Aquele mod não é muito bom, não, Matheus. Que lá é para fomem, aqui o negócio. O Everqueen. Nossa, a defesa de face infernal também está tranquila. Só por enquanto não tem nada ali, não tem ameaça. É isso aí, vou passar. Deixa eu dar uma olhada na diplomacia. Antes de passar o turno. Vamos ver se o Mazdamundi aceita ser as suas tropas. Aceitou. Estou ganhando um pouco de confiança dele para tentar fazer a confederação, né? Hum... Para baixo, Rins Fronteiriços, talvez. O jeito que você pode fazer para ele gostar mais de você é declarar a guerra nessa Skagg pelo lado dele. Eu duvido que eles vão chegar em você. Hum, quem? Skagg. Hum, pode ser, né? Mas será que a Skagg não confedera com os caras aqui de cima? Só se derrotar eles em combate. Então não vai ser, vai ficar muito longe. Pode ser, vou... Nós estamos bem à facilidade. Ela não me convida agora que depois eu bato nele. Tá. Não vou chamar você e... Declarei guerra. À toa, né? Tipo, aleatoriamente. O cara lá do outro lado do mundo só por politicagem. Ah, a máquina faz isso também. Sim. A luz brilha me brilha. Declarei. Lá da mãe pra ele. Ele é preveio de tão longe visitar a gente. Olá, Malekith. Essa aqui de regeneração vai pro... Grifo. Ah, tá, isso aqui é só pra ver os bichinhos no outro. A Lario. Vai bater? Vou. Vou te passar... Deixa eu ver... A carruagem eu já tinha visto. Vamos ver esses Great Stags. Pô, deve doer levar uma chifrada desses bichinhos aqui. Bônus de VX75. Alto pra caralho. Esses daqui eu já conheço. Os outros eu já conheço todos. O grifo tá aqui, ó. Onde? Vamos ver o grifo. Ah, ele é um grifo across, na real. Musculosão. Massa. Spearman. Sem erro. Pronto. Pronto. Ir pra cima, que nem louco? Uhum. Tem artilharia lá. Pode esconder os servos lá perto de onde eles estão no vídeo vanguarda. Ah, é verdade. Esconder eles aqui no cantinho aqui, ó. Não, tá escondido. Cara, se escondam. Pessoa de Isha. Não se esconde aqui. Aí, se escondeu. A L'Oreal, a Everqueen. Esses lutos aqui também podem se esconder aqui no cantinho. Odeio quando o jogo fala que ele vai se esconder e ele não se esconde. Como você diz. Você não tem essa mesma raiva, às vezes? Tem muitas raivas referentes ao jogo. Ahm... Estou pronto, Capitão. Estou pronto, Capitão. Everonward, Isha! Escolhido por Isha. Se está pronto. Estão parados, hein? Só aguardando. Light of Avalor. Agora vai jogar uma magia na boca deles. Nossa, tá... Tá brabo. Kanoi! Sail! Sail! Lakhoi! Lakhoi! Acertou uma porrada de exército. A L'Oreal, a Everqueen. Nossa! Fora! Guided por luz. Corvos de Kain, que são arpias. Vai, Servo... Shiblimba! Amandou o Servo? Devia o Funk's Crever, hein? Você dá umas investidas, às vezes, que eu não entendo como é que você não tem medo de perder os caras. Piqueira pelas costas, não tem como perder, né? Como você disse, por ordem! Então, eu vou mandar o Servo nas irmãs da Iniquilação, por aqui. Fadas noturnas, na verdade. Oi, Priscila! Minha poderá é sua! Minha poderá é sua! Spearman! Toma ali! Atenção! Nossa, dá uma baita bem investida! Spearman! Fora! 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 Piqueiros abandonaram? O Ylang-se no carro vai dar dinheiro. Atenção! O Lário fica atrás de mim! Corram! Servos! Corram! Pujam! Acabou! Agora, vou me arrastar! Eu vou apontar o Zidro! Rapidamente! Ele vai ser feito! De acordo com você! Vamos lá! Lakai! 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 Vai Isha! Isso aqui é muito bom! Ancestors! Vai ser feito para nos batalhar Asurian guida! Asurian guida! Não! Vem! Vamos lá! Vamos lá! Onde é o meu herói? Esses flechas são muito fortes Isha! Lá! Eu vou então! Ação! 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 Os caras estão acabando primeiro aqui na esquerda Nas Driades A Lárie vai ser Everqueen Ação! 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 Os caras tentaram matar a Greadie mesmo! Viu ali? Vem... Orders? Entenderam! Ah, vou dar mais frena pra ele e qualquer outra coisa Shazam, carai Boa, GG GG O Malakiev só tá com a dança das lâminas? Vem esse jeito importante Talvez não tava um dragão dele Não, ela só é tanque, a Guarda Argent Ela serve pra você ter um exército cheio de magia Você pode até jogar em cima deles A magia que eles não vão nem sentir Magia e arqueira atrás, né? Porque esse bicho tanca, na real Quando fiz a campanha de otário aqui com eles Deu, acho que pra pegar 60% de resistência mágica Nossa E tipo, o bom dela É que ela tem uma resistência boa E ela ainda usa lança, né? Tipo, contra cavalaria Não dá nada Quer dizer, não dá dano Mas dá pouco Mas a ideia dela é Bloquear pelo corso do cara Caputou o corso ali no meio Tem um cara embaixo do neblinar 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 Esse aqui eu não vou alcançar O neblinar Tem muralha Alariel Alariel the Everqueen Nossa, o altar de Loic É muito lá embaixo, né? Hum Esse aqui eu vou ajudar muito agora Hum Mask dos arcos Eu já liberei todas as magias que eu queria, né? Então agora é a hora de buffar as irmã Javelor E só mais 8% para elas Tá A Ana que subiu de leve também Pode colocar caça inimigos Alegorn Estamos indo para as cidades restantes Do malequife lá em cima Agora Power Lord of the Phoenix Court Você pode colocar defesa do corpo a corpo Grolideu eu já mexi Alastar Pode subir ali também E o Lord Estou esperando liberar as minhas espadachinhas para montar o seu exército Falta 3 turnos Só que tem um exército aqui em cima Com 4 unidades que eu vou aproveitar Uma que você está aqui Esperando e vou mandar, sei lá Estou fazendo meu caminho Eu não vou inventar de fazer nada Lothurn no próximo turno está level 4 Pico branco não dá para colocar a muralha Por que não Avelorn Estade está level 4 Estade antiga de Quintex Põe a obsidiana Mais um recurso para a gente comercializar Estar esse cor Cara, fato interessante Uma cidade tua Eu tô conseguindo ver o tanto que você tributa nela Lembre-se aos seus ancestrais. Não tem mais renda. Nada, esse aqui é bom ou não? Mas não se perder quando tem muita coisa. Organizar por nome ou por renda? Você diz? Você pode ordenar renda por maior ou menor. Por ordem pública também. Vem qual que está pior. Tem alguém para o meu top 1 nessa porra. Ah, com certeza é o... O Cycland. Eu não. E sumo ceifador Skitch. O que você quer, cara? Declarou guerra contra a minha pessoa. Onde é que está o sumo ceifador? Lá... Na extrema direita do mapa. Embaixo. O que ele quer comigo? Chamo você junto? Pode chamar. Ou ele está perto de você. Sim. Não. Só quis... É... O Club Bellis fez a croma pestilenta, na real. Só quis dar uma pira aqui. É... 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 Bóris Bóca. Que que isso aqui é? Pacto na agressão? É... 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 Não deu por que bater nesses caras na real, né? Não sei, tem A Gorda Fênix também mata bem aí, Fred A Gorda Fênix e os Padachins é o melhor combo que tem pra fazer Tem infantarias novas também do mod, que a gente nem conseguiu usar naquela campanha do Belenar que eu fiz, né? Mas pretendo tentar recrutar agora, eu acabei de fazer a cor do Krakadek e perdi a cor do Krakadek Por que? Alguém pegou o porto deles Emboscada revelada Nossa, os caras... aaaaah Os caras devassaram os Krojord, não sei quem Alguma facção do Chaos, isso aqui não é North, cara Tem uma emboscada ali Acho que é o Rotblood Aham, também acho Mas eu vou destruir a cidade dele aqui agora, que provavelmente não tem nada Pô, louco Eu quero ver se eu estarei aqui aí, Fred A Gorda um rosa de Kaledor aqui, ó Aí sim, Ed Taverna do Ed Da Ale Como é que você tá, velho? Tranquilo? Cansou lá? Cansou de jogar? Muito obrigado pela raid aí, velho Sejam todos muito bem-vindos Vamos Vamos pegar aqui agora o... Altar da criação Cansou já, Ed? E não tem nada aqui não, cara Não tem nada aqui não, peguei os caras com as carcereadas Tch É sério? É sério? É sério? Vamos só ocupar aqui, né? Inimigo revelado Inimigo revelado Província garantida Glória a Deus Colocar aqui o alinhamento da ordem, né? Pra gente ter mais Imaculada Com licença Agora começar a fazer a defesa de todos esses cantos aqui Porque senão daqui a pouco eu não consigo fazer necas de Pitbullivas, né? Por aqui É complicado, velho Eu preciso mover o Oxiótio pra recrutar em algum canto Só que não queria tirar ele daqui No próximo turno ainda a gente vai viajar com ele, né? Será que eu aguento com aquela guarnição da Bahia Polar? A Bahia Polar tá melhor que outro? A Bahia Polar tá melhor que outro Oi? Como é que tem o exército também? Então, eu não tenho Profa pra pegar ali, né? Não Fazer que me sorteio um PC que o Roadtotor Warhammer 3 A 4K 60fps enquanto streamo ele Beleza Pode deixar Eu vou mandar esse exército pra cima e vou recrutar em algum canto Eu vou passar em um monte de Garlene Que aqui não vai rolar não Vou ter que recrutar mais coisa Herói não se moveu Eu lembrei que eu coloquei esse herói na água pra andar ele lá pra baixo, né? Deixa eu mandar certinho pra onde que ele quer Aí Pra Chakla Vai Vou Vai Vai ficar uns 380 turnos A Chakla A Chakla Tá aqui Ahn Quem agora? Roguel Mas pensa que vai valer a pena que você vai pegar a bomba nuclear dos lagartos Bomba nuclear dos lagartos Bomba nuclear dos lagartos Você vai liberar o Sapão Seco Tem 3 magias que atipam a bomba nuclear na batalha Aí sim É um herói É um herói É um herói É um herói Vamos mandar esse povo aqui pra esquerda enquanto outro recruta Deveria ter vindo pela água Já foi E aqui em cima eu não faço nada, né? Os orques, os anões não conseguem proteger ali a cidade deles A capital sim, o resto é difícil É um herói É um herói Acesse o meu herói Eu sou O herói O que é que isso Escova Ah, é. Deve ser pequeno pra você. Mas ele aparece no minimapa ali que eu tô com uma bandeira do meu... Meu exército tem uma bandeira de Hayklin. Flique o cabelo! Chameleon Skin Hunt Masters. Ele fala que é fantasmas de Farroax. Mas tá com a bandeira de Hayklin. Onde é isso? No canto superior... Aqui, ó. Quando eu clico aqui em Senhores Heróis, não. É, quando eu clico em Senhores Heróis. Não é mentira? Calma aí... Aqui, ó. Tô no exemplo no meu... No meu... Herói. Olha ali em cima. Tá vendo? Ah, tá. Tô vendo. A bandeira no minimapa tá como Hayklin. Oxi. Oxi mesmo. Eu falei, caralho. O que que os caras tão fazendo pra aquele canto, né? Vou tentar a aliança de defesa já. Rejeitaram minha oferta, mas eles continuam aumentando. Vai pra 73 no próximo turno. Não tenho mais o que fazer. Não tenho dinheiro. Vamos dar uma olhadinha aqui só rapidinho. Morgan còn0 ta vindo pra direita em Harganeth. Hai. Daqui a pouco euIn symptoms em garra com ela também. É império, mata. Não, não tem essa ai, Edge. Como assim mata? É só um erro... É um erro na bandeira. Se confundiram quando tava colocando no standard. Estagiaram foda. Muito foda, velho. Os caras confundiram quando foram colocar no Standard. Moral, será que você pode decidir se você quer atacar, se ficar passeando? Protector do Ulfwan, pronto para atacar. O Império é eu, eu mato assim mesmo. Cara, mas é que sou eu, só que não sou eu, entendeu? É o Império, mas não é o Império. Você é o Reino, começando. Olá, Elven Archmage. Faltam-me, Ador. Lord of the Fears. Ah, mas ela sai mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Deve ter paciência. Nossa, na verdade eu acho que nunca devo ter prestado atenção então. Muito legal. Nossa, eu já mexi. E os seus elfinhos aliados ali, teus amiguinhos, estão vivos ainda. Pois é. Foram expulsos de todas as suas terras. Nunca duvidei. Cadê Kaledor? Da pior madeira. Engorna do Vral. É atropelar. Mas aqui tá uma bagunça aqui em cima, ó. Então, melhor assim, aumentar a renda do porto. Aí... Lothern, dá pra liberar isso daqui. Ou eu faço aqui em cima. Pra liberar os dragões. Vou tirar isso daqui só não vou ter dinheiro. Com isso aqui. Morada do dragão. Um do ladinho do outro aqui é parado. Agora da Phoenix é só de level 5. Aí é triste. Aí é muito triste. Então... Dá uma olhada aqui nas... Armaduras e tudo mais, ó. Oráculo, Kalango. Dono perfurando a arma. Ataca o que foi com a força da arma. Lúcia do Fónii. Calango de Cristo Vermelha. Talango de Cristo Vermelha. Não! Não, não! 3x4 E é isso... NOOOOO!!! NOOOOO!!! Será que vai bugar porque eu tô mexendo as coisas aqui? Talvez... É, deu uma bugadinha. Não consegui ver o mapa agora. Não consegui ver o mapa. Você está porrada de todos os lados neles, pois não, Rochland, para de inagressão, para de inagressão, para de inagressão. Não vou aceitar. Não vou aceitar porque vocês pegaram minha cidade, eu não aceito isso. A cidade era minha. Vocês foram lá e tomaram ela, porque a gente tomou um saco. Mas quando eles tomaram, não era sua? É, eu não vou discutir porque realmente não era minha de direito, então... Mas eles fizeram na cairagem. Ah, eles pegaram honestamente, que isso? Novo santuário disponível. Cradições e Fins. Os sacerdotes de Sotek, sempre preocupados em levar a causa dos deuses serpentes para o campo de batalha, estão incomodados com o desenvolvimento tecnológico que você crê ser parte do grande plano. Eles aconselham o foco nas artes marciais para concretizar os desígnios dos ancestrais e afastar-os do antigo inimigo. Você ignorará essas objeções ou lhes dará ouvidos? Manter-se fiel. Taxa de pesquisa 100%, custo de recrutamento mais 33%. Dar ouvidos aos sacerdotes. Recrutamento menos 33%, taxa de pesquisa menos 50%. Eu sou fiel aos meus princípios, cara. Não pretendo fazer um reta do recrutamento agora. Tem nem dinheiro pra fazer isso. Eu sou fiel aos meus princípios. Serene Neska, tempestuoso aralto. Será que vale a pena? Verdade das linhas de shadowlands. Não tem uma ruptura em Magalhães. Esquergue acho que é só uma. Tem duas. Ah, eles pegaram a Bredjobur. Aham. Porra, colocar lá embaixo é sacanagem, né? Onde é que eu posso colocar? Deixa em Esquergue mesmo. Eu tento deixar um lugar que seja um pouquinho melhor. Mas acho que não tem, né? Aqui é a Esquergue de onde eles estão recrutando. Mas qualquer coisa que brotar ali você ataca. É, acho que vai ter que ser. Esquergue. Santuário silencioso. Com o bagulhinho de... Qual é que é o nome disso? Câmara escavada de Huanchi. Ou Huanchi. Não sei. Nunca saberei. Eu tenho quase certeza que Corby está vindo me pegar aqui, hein? Corby. Corby é o da... Bjorlin? Não. Corby está lá no norte do Império. É o cara do... Do Belacor. Do Belacor. E o cemitério de Grácaris não tem nada ali. Dúvidas que eu vou me arrepender amargamente de... Passar com o Roguel pra cá? Velho, eu vou ter que andar em marcha pra lá. Um monte de Gryling. Ah, nesse mood você vai recrutar uma unidade boa. E os Sauros Warriors of Sotec. Aham, então eu vim pra cá já pra isso. Sauros Warriors of Sotec? Ah, sim, sim. É, eu vim pra cá já pra recrutar nessa Cropa que não tem muita coisa, né? Com o Oxfote eu acho que vou ter que meter-lhe o Vasari. Hum, já tenho o Guarnição. Aqui tá faltando só... Alguma coisa que me dê Imaculada. Mas acho que eu vou viajar, Coxfote, hein? Vamos para onde? Vamos lutar... É... É... Vamos pensar. Eliminar os Campos Sangrentos. Devastar o território de quem? Quem que são esses caras aqui? Bil... Bilbarli. Vizinho teu lá embaixo. Manada do Caolho. Acho que eu vou pegar esses caras primeiro. Minotauros, Centigors... É... Difícil, hein? Rebanho de Gors. Hum... Talvez eu come... Normalmente tem um exército por cima disso aí também. Pô, tá complicado esse negócio aqui normalmente não, hein? Centigors são aqueles gigantes, né? Centigors ou Centauro. Minotauro, tem dois Minotauros. Rebanho de Laminagors. Centigors, Machado de Arremesso. Rebanho de Gors, Escudo. Ah, vamos dar uma olhada lá, né? Acho que é melhor ir ali, depois eu vou para Laguile e subo para Albion. Acho que esse é o meu destino. Meu estilo ninja de ser. É... Verminbane, Cohort. Ah, estourou, hein, Matheus? Literalmente. Força de projétil mais forte, sentinela de Parroax. Perde vida, perde armadura, liderança, atacar corpo a corpo. Tem bombardeio, esse daqui tem frenesia. Vou pegar esse cara aqui e bora. Viajar lá para baixo. Viu o vale? É. O cara aqui não tá falando que tem exército não. Aparentemente não. Então vamos lá, né? Fazer o quê? É a vida. Deixa eu só ver aqui se vale a pena eu manter aqui. Acho que vale, né? O resto da província provavelmente tá com o Ikti aí. Praga Skaver. Magrita. Tá pra direita aqui, né? Itobaro. Magrita é aqui, Itobaro é aqui. Declarar guerra. Eu te chamo ou não? Não, né? Pode chamar, velho. Esse cara não deve ter nem cidade, mas... Bora. Vitória incontestável. Você vai matar uns boi? Não. Não tô muito afim, não. Automático mesmo. Eu vou perder um Saurio, mas eu vou substituir ele. Vamos ocupar esta cidade. Que falhador de Luskri. A Saurio pavoroso. Isso é interessante, né? O Provejante. Estegodonte antigo. Missão cumprida. Consegui dois Crocsgores abençoados e catação aprimorada. Renda decorrente de pilhagem de povoados mais 20%. Habilidades. Mais uma habilidade para esse nosso senhor aqui. Eu tinha colocado nele. Vida, né? Colocamos mais vida. E para você, vamos colocar pele grossa. Chique. Tá, você tá viajando, você não tá fazendo nada, mas é isso daí. Acho que não dá para eu construir nada em lugar nenhum. Boa. Vamos tentar de novo falar com o nosso super amigo Aksotiu. Aliança militar. Rejeitou minha oferta de aliança militar, então vai fazer uma aliança de defesa. Aceitou, boa. Meus amiguinhos. Eu tenho um amigo, cara. Tô tão feliz que eu tenho um amigo. Não tinha, não. Ah, eu tenho você que é meu colega, né? Caralho. Brincadeira, brincadeira. Ah, é porque você sabe que a gente é de up-espécie, né, cara? Mas você é a rainha, vejo lá do bom. Mas você é a rainha. Infused by Hoet's wisdom. A rainha. Você é a rainha de todos. Eu tô em força 3, você falou que tem um cara que tá força 1? É Raikland que tá força 1. Ah, não. Vamos ter que declarar a guerra nele. Não me chame, tá? Vou chamar. Não, agora não, cara. Não tem que fazer artista. Não, agora não faça. Não, agora não faça. Vamos fazer depois pra... Não, vai ser agora, Raikland. Cara, agora você vai me pegar com as caras sarreadas. Cara, não tô nem aí. Cara, é força 1. A gente tem que eliminar essa ameaça pro mundo. Mas aí você vai ser a força 1. E eu vou ter que eliminar a ameaça pro mundo. Ah, agora é, Raikland. Não, você não vai fazer isso. Não, você não vai fazer isso. Ah, cara, não, cara. Só pra dar uma sustinha, só. Ah, senhor. Ah, senhora. Mistressa de uma ameaça pro mundo. Gelou, né? Gelou, né? Ovelho, o problema é que olha como é que estão o meu... Aqui eu tô sofrendo, cara. Agora que eu tô conseguindo organizar a questão da corrupção e a ordem pública dessas cidades. Aí o cara quer fazer guerra com o Raikland. Olha o tamanho que tá o Raikland no mapa. Pequeno. Ele tá com toda a Europa aqui. Vamos falar a real, né? Tá com toda a Europa. Um pouquinho, pô. Ele tá em primeiro. E o cara, obviamente que se ele me chamasse pra guerra... Tipo... É claro que ele ia sofrer um pouco as consequências dessa guerra. Mas eu ia ser o primeiro. Com certeza eu ia ser o primeiro. Eu ia invadir aqui de um jeito que ia ser... Ia ser crística. Ah, olha lá. Eu tô vendo o chat dele, meu velho. Nem vai lá, não. Você viu, Taverna? Tá com medo, velho. Eu tô de olho, ó. Eu tô de olho, ó. Tô de olho nos dois lugares aqui, ó. É... Não adianta vir dar risadinha agora, não. Não adianta vir dar risadinha agora, não. É... É... É bacaninha, é incendiária. Tchau, você. O cara ali, pelo visto, tá correndo. O cara ali, pelo visto, tá correndo. Correiro, você conhece o site aqui, ó. Acho que você tá nele, né? Mais um turno de expirar aqui. Faz... Um grande repositório, pra liberar outras pesquisas. X-T3 vai pro level 3. A Lera, eu já mexi. 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 Não merce, o cara fala. Aqui tá cheio de boi. Vamo batendo os boi. Vamo batendo os boi. Os Aswa precisam de um lugar. Eu vou dar a batalha automática, só porque... Pra retribuir o favor. Tsss... Bater a cidade aqui, depois daquilo que vai agarrar no Império. Ah, cara. Vamo matar essa galera aqui. Vamo matar todas as unidades, não tô nem aí. Vamo deixar você frágil. Vamo atacar esse ladinho da esquerda aqui, ó. Pois é, acho que é melhor, né? Da direita tem duas torres lá. Deixar os cachorros lá atrás, cara. Porque aqui ó, a torre vai... Pra Azuria. Nossa, cara, achei... Achei... O lugar aqui, ó. Tá vendo aqui? Ah, não, não vai dar. Ah, não, não vai dar. Aonde? Aqui, ó. O cachorro? Mas é que a gente vai atacar mesmo. Então, mas minha catapulta vai ficar ali, obviamente. Vou correr pelo cantinho ali e tentar pegar eles pelo cantinho, tá? Uhum. Você viu a carruagem da Alastar? Que bonito. Alastar... Ele falou no Mercy, tem que ser foda. É... Aparentemente... Ora, cara. Olha... Olha a barba desse... Desse leão, cara. Não é a juba, mas, né? Porque a partir do momento que você trança, vira barba. Poxa, é isso aí. Quero saber quem que... Cara, esse cara tem muita coragem de bater na bunda desses leão, velho. Na moral, cara. Cara, ele tem a cabeça de um leão no ombro dele. Tudo bem que é um bebê leão, mas... Cara, ele tem muita coragem de bater na bunda desse leão. Cara, ele tem muita coragem de bater na bunda desse leão. Eu não tô falando do Alastar, eu tô falando do cara que tá do lado dele. Que tem a... Ah, você também tá falando dele. Tá, esquece. Então, o Zang tem juba e não tem barba? Aí, a Meg mandou um ponto agora. Depende, ele trança a barba dele? Não. Então, tem juba. A regra é clara. Bom, Leandro quer dizer um me leão, então tá tudo certo. Tudo calculado, cara. Eu tô movendo minha artilharia um pouquinho pra frente. Pra ela não ficar levando dano lá da torre deles. Eles abandonaram a torre daqui. Acertava, ele tava disparando. Mas eles abandonaram a torre. Como vocês dizem. Eles voltaram, não tô. Olha lá, pega bem certinho na nossa artilharia. Mas ele tá mirando na infantaria. Pode ser. Eu sei. Para o rei! Desençoa! Vá! 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 Seleza! Ele tem essa mesma sensação? Tem. Meio bugado, né? Não é um dos maiores problemas do cerco, mas é chato. O cara abriu o portão ali. Esse review é uma coisa que irrita mais. A porta está aberta e eu não posso entregar. É. Eles abriram a porta para você parar de atacar. Mas você viu que eles abriram a porta para você parar de atacar, né? Sim. A maior defesa do cerco do Warhammer é abrir o portão. Tem até vídeo para nós. Tá falando sério? Sério? A maior defesa do cerco é abrir o portão. O inimigo não está preparado para isso. Ele não sabe o que faz, né? Aham. Por trabalho! Asurian nos guia! Atenção! Minha live não está te dando sono. Eu acho que eu tenho que gritar mais, eu acho. Você consegue fazer a live mais gritando. Sim, sim. Aí você acorda. Temos que ser mais... mais chamativos. os moitos. Os Poetos... Vem cá, seus boi. Alimentam meus cachorros! Cara, são gatos! Vem cá, seus boi. Alimentam meus gatos! Podia pegar o senhor dele ali, né? Tô indo. Temos que pegar com os cachorros seus corçários. Não vou mais Warcross, eu não consigo bater neles ali não Com os cachorros, hein Passei com os cachorros, mas Eles deixaram os arqueiros, velho Mas Peguem esses Arqueiros Não consigo fazer Você faz você, eu sei, sai ciclonizado, seu grito do cachorro Que movida, hein Churrasquinho, meu Carne mal passada Noel, para o trabalho As armas estão prontas Nós vamos obter Ainda bem que temos Leões Embora tenha um Gore-Trolls que você consegue ver de boa Ah não, são um Gore-Trolls Um Gore-Trolls tá bugado Ué Eu falei mais Eu falei mais Sim, ainda bem que a gente tem Leões Leões Não, o Incarna mal passada é ao ponto Dá para comer Bem passada, você errou a carne. Um ponto! Eu não vou afanar porque eu vou ser criticado ao vivo, então... Porque você gosta de carne bem passada, é? Não bem passada, mas não gosto do sanguinho. Você gosta ao ponto. Tipo isso, mais pra bem passada do que ao ponto. Só tem três pontos de carne, que porra é essa? Cara, é mal passada, ao ponto e bem passada. Exatamente, tem ao ponto. Só que tem uma que tem ao ponto, só que é um ponto mais pro bem. Ah, não sei não, aí tá com cara de bem passada isso aí, né? Não, não, não é tão bem passada porque eu não gosto de borracha também, né? Não, não é tão bem passada. Obrigado.